Música Está no ar o Justiça Viva. No programa de hoje, vamos falar de recursos repetitivos e de repercussão geral e discutir os 10 anos de aplicação desses dois institutos jurídicos. Música O ano de 2018 marca o aniversário de 10 anos da implementação de dois importantes institutos jurídicos, a repercussão geral e os recursos repetitivos. Ambos foram criados com o objetivo de dar mais celeridade aos processos e desafogar as cortes superiores brasileiras, sobrecarregadas com um aumento expressivo na demanda por seus serviços. Sua aplicação respectiva pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça tem impactado diretamente a vida de milhares de cidadãos. As teses jurídicas fixadas nos julgamentos que adotam esses institutos são replicadas em processos que tramitam em todo o país. Mas, passada uma década, podemos afirmar que a repercussão geral e os recursos repetitivos cumpriram seus objetivos? Música Para responder a essa e outras perguntas, recebemos o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo de Tarso Sanseverino, o juiz federal Frederico Montedonio Rego e a jornalista do Portal J, Bárbara Mengardo. Sejam muito bem-vindos à Justiça Viva. Obrigado pelo convite. Ministro, os recursos repetitivos estão fazendo 10 anos de implementação agora em 2018. Qual o balanço que o senhor faz da aplicação desse instituto no Brasil? Bom, são 10 anos de uma experiência extremamente rica e exitosa aqui no Superior Tribunal de Justiça. Eu cheguei aqui no tribunal em 2010 e acompanhei já o tratamento que vinha sendo dado. E, especialmente a partir de 2013, 2014, o ministro Benetti, quando era o presidente da segunda sessão, ele começou a desenvolver um trabalho extremamente interessante, especialmente um trabalho de inteligência, de identificação de novas teses repetitivas. E isso acabou estimulando, realmente, um aprimoramento ainda maior do Instituto aqui no STJ. Após a aposentadoria dele, eu acabei ocupando esse espaço, esse trabalho que ele fazia na segunda sessão. E, há quatro anos atrás, quando o ministro Falcão assumiu a presidência aqui do STJ, eu sugeri a ele que nós fizéssemos um núcleo de gestão de precedentes, um núcleo formado por três ministros. Um do direito público, que é a ministra Suzete, um do direito penal, que é o ministro Rogério Schetti, e eu pelo direito privado. E aí nós começamos a fazer um trabalho junto aos gabinetes, junto aos demais ministros, para a agilização do recurso repetitivo, evitando que acontecesse aqui o que aconteceu com a repercussão geral no Supremo, com uma demora muito grande. Mas nós fomos além. Aí passamos também a fazer um trabalho junto aos tribunais vinculados ao STJ. São 32 tribunais, 27 tribunais estaduais, inclusive o Distrito Federal, mais cinco tribunais regionais federais. Isso é praticamente 80% da jurisdição brasileira. E aí nós começamos a fazer um trabalho com esses tribunais, já que eles têm um papel fundamental na identificação de novas teses repetitivas. Então, com isso, realmente eu acho que hoje o estágio que nós chegamos aqui no STJ, ele é motivo de orgulho para todos nós aqui no tribunal, já que é um trabalho de equipe. E eu destaco até o trabalho que foi feito recentemente aqui pelo ministro Salomão, na revista, que foi a sistematização de todos os repetitivos ao longo desses 10 anos. Todos os temas, são quase mil temas, e também todos os acordos que foram elaborados nesse período, mas de forma sistemática. São 636 acordos, é bastante coisa, né, menino? Exatamente, é impressionante o número, né? E isso facilita, que era uma dificuldade que nós tínhamos, que é a falta de sistematização do trabalho que foi feito. E com isso, com esse trabalho agora, complementa toda essa dinâmica que nós estamos realizando aqui dentro do tribunal. Ministro, e desses 10 anos para cá, já dá para notar o efeito prático dos repetitivos no STJ, em termos de números de processos que deixaram de chegar, por exemplo? Sem dúvida. Eu procuro fazer também o controle estatístico. Então, por exemplo, 2012, 2013, eu recebi em torno de 13.800 processos ano. A partir da implantação desses projetos todos, relativos aos repetitivos, a redução tem sido gradativa. E no ano passado, 2017, eu recebi 7.500 processos. Considerando um aumento vegetativo que ocorreria, isso significa que recebemos metade do que receberíamos caso não tivéssemos esse trabalho. Então, Federico, nós estamos falando aqui de 10 anos de recursos repetitivos e não podemos deixar de falar também dos 10 anos da repercussão geral. O senhor recentemente escreveu um artigo com o ministro Barroso, do Supremo, no qual analisa a aplicação desse instituto ao longo desse período. E a conclusão do senhor é que o Instituto, de certa maneira, fracassou, no sentido de que ele não conseguiu impedir essa avalanche de recursos hoje que chegam ao Supremo. O senhor pode nos dizer quais são os principais motivos desse fracasso? Bom, esse fracasso pode ser observado objetivamente a partir dos resultados da repercussão geral. Eu trabalhei no Supremo como juiz auxiliar e juiz institutor do ministro Barroso, de 2013 a 2017, e verifiquei como a repercussão geral funciona por dentro. Produzi uma dissertação de mestrado sobre esse tema e, enfim, tudo o que eu vou dizer está tratado de forma bem mais analítica nesse trabalho, mas eu vou procurar resumir os principais pontos. Do ponto de vista dos resultados, quando a repercussão geral foi implementada em 2007, efetivamente, o Supremo tinha recebido, no ano anterior, 2006, 126 mil processos, aproximadamente. A repercussão geral começou, então, a funcionar em 2007, começou a haver uma queda do número de processos gradativo até 2011. Chegou-se a 2011 com 64 mil processos. É uma redução expressiva, mas ainda é uma quantidade absurda de processos para um tribunal supremo. E, a partir de 2012, os números voltaram a subir. No ano passado, o Supremo recebeu 103 mil processos e proferiu 126 mil decisões. E com um agravante. Hoje, nós temos um milhão e meio de processos sobre Estados que estão nas instâncias intermediárias, aguardando a decisão do Supremo, o que mostra que, na verdade, esses processos que deixaram de subir ao Supremo, eles não deixaram de existir. Eles, simplesmente, foram suspensos e estão em outros tribunais aguardando a solução do Supremo. Ou seja, simplesmente foi mudado o problema de lugar, sem que, efetivamente, tenha se atacado a causa do problema e não se racionalizou o acesso e nem a agenda do Supremo. Quer dizer, a repercussão geral, em síntese, é um filtro que funciona há 10 anos, que não tem impedido a chegada ao Supremo de 100 mil processos por ano e não tem desobrigado o tribunal de proferir aproximadamente também 100, 120 mil decisões por ano. Quer dizer, como uma medida de racionalização do acesso e da agenda, me parece que não há um sucesso, apesar do trabalho hercúleo que é feito em todos os gabinetes e do empenho e de toda a dedicação do tribunal, dos ministros e das suas equipes. Doutor Federico, eu gostaria que o senhor comentasse, então, os motivos que levaram a esse fracasso já no próximo bloco. Nós vamos para o rápido intervalo e voltamos em instantes com o Justiça Viva. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do tribunal, o informativo de jurisprudência e o jurisprudência em teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdãos e decisões monocráticas do tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o Justiça Viva, falando sobre os 10 anos da aplicação da repercussão geral e dos recursos repetitivos. Bárbara, você tinha uma pergunta, pois não? Doutor Frederico, eu queria que você contasse um pouco mais sobre os motivos que fizeram com que a repercussão geral não funcionasse tão bem. Bom, esse problema de acúmulo de trabalho nas Cortes Supremas, ele não é um problema novo e também não é um problema exclusivamente brasileiro. Quando Cortes Supremas decidem demais, acontecem basicamente dois problemas. O primeiro problema é que essas decisões começam a entrar em contradição entre si. É inevitável, não é possível que um tribunal que profira mais de 100 mil decisões por ano não tenha um nível de contradição entre as decisões. Isso é um problema, porque as Cortes Supremas têm como uma das suas principais funções orientar o desenvolvimento da jurisprudência. E se a própria jurisprudência da Corte Suprema tem inconsistências, isso acaba comprometendo essa função orientadora. E o segundo problema é que é virtualmente impossível acompanhar a produção jurisprudencial de um tribunal que decide uma quantidade tão grande de causas por ano. E se não é possível conhecer, não é possível seguir. E se um tribunal não é seguido, há um problema na sua própria razão de ser. Para isso, para enfrentar esse tipo de problema, foram criados filtros de relevância em vários países do mundo. Quer dizer, não é uma exclusividade brasileira. Então, eu acho que seria interessante dar um pouco de contexto só para fazer um breve paralelo de como funcionam, em geral, os filtros de relevância em outros países e como tem funcionado a repercussão geral no Brasil. Bem rapidamente, em outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos, Alemanha, Argentina, França, quando um caso novo chega à Corte Suprema, a primeira coisa que se faz é submeter esse caso ao filtro de relevância já na porta de entrada. Então, esse filtro de relevância é uma análise colegiada da relevância por um quórum qualificado que, no mínimo, costuma ser de dois terços e, às vezes, até de unanimidade. E se essa maioria qualificada dos juízes do tribunal entende que o caso não tem relevância suficiente para provocar a necessidade de uma decisão de mérito da Corte sobre aquele assunto, que, naquele momento, o recurso não é conhecido por uma decisão imotivada ou motivada apenas formalmente, que é uma decisão que só produz efeitos para o caso concreto e não tem nenhum valor como precedente. E isso acontece em 99% dos casos. Quer dizer, é uma ferramenta extremamente rápida, com colegialidade reforçada, então não cabem recursos internos contra essa decisão e ela resulta numa filtragem muito expressiva. Esse 1% restante é que são os casos que vão ter uma decisão de mérito, com fundamentação detalhada, exaustiva, com grande visibilidade pública e que vão ser exatamente os casos relevantes que vão ser conhecidos, debatidos e seguidos. Agora, no Brasil, como é que tem funcionado no Supremo a repercussão geral? Quando chega um caso novo do Supremo, em 99,9% das vezes, não é aplicado o filtro de relevância na porta de entrada. É aplicado um filtro formal, feito monocraticamente pelos ministros, em que se avaliam requisitos formais de cabimento do recurso, como, por exemplo, se houve ofensa constitucional direta ou não, se a matéria está pré-questionada ou não, se o caso envolve pretensão de reexame de fatos e provas ou não. Esse tipo de decisão é uma decisão motivada, analiticamente motivada, da qual cabem vários recursos internos que prolongam a duração do caso no tribunal. E isso acaba, obviamente, ocasionando esse número excessivo de decisões com esses problemas que eu mencionei no início. E, nesse 0,01% de casos em que o filtro de relevância é realmente aplicado, como é que o tribunal faz? O tribunal tem um caso, então ele extrai a tese jurídica desse caso. Ele faz um juízo sobre essa tese jurídica e projeta os efeitos dessa tese jurídica para todos os processos no país que discutam aquela mesma questão. Isso significa tratar a repercussão geral como um instrumento de resolução de demandas repetitivas, que é, na verdade, uma forma possível e útil de trabalhar com a repercussão geral, mas é uma forma que está aquém das possibilidades do Instituto. Quer dizer, a repercussão geral, na verdade, tem uma potencialidade muito maior e só vem sendo usada como instrumento de resolução de demandas repetitivas. Então, o problema é achar que todos os processos nos tribunais superiores podem ser resolvidos apenas se atacando blocos temáticos de processos. Tem um estudo da FGV que mostrou que, entre 2007 e 2011, no Supremo, 78.500 casos podiam ser agrupados em 373 temas. Isso parece uma coisa boa, porque se você resolver, então, esses 373 temas, você resolve 78.500 casos. Ótimo. O problema é que, nesse mesmo período, o Supremo recebeu cinco vezes mais casos do que esses. E o Brasil encerrou o ano passado com 80 milhões de processos pendentes no judiciário. Quer dizer, quantas teses são discutidas em 80 milhões de processos? Quantas teriam que ser classificadas para que houvesse realmente uma racionalização do acesso? E o STJ, como vai ter, em breve, a relevância da questão federal, seria, além dos recursos repetitivos que já existem, que já estão em funcionamento, vai haver ainda um filtro de relevância. Seria muito interessante o STJ observar como ocorreu a experiência do Supremo nesses dez anos para não incorrer nos mesmos problemas. Nós temos observado. Uma das preocupações que nós temos aqui no STJ com os repetitivos é evitar que aconteça o mesmo que aconteceu com a repercussão geral no Supremo, especialmente a demora nos julgamentos. Então, a criação desses núcleos todos dentro, antigamente era NURER, hoje é NUGEP, o objetivo é exatamente a agilização do andamento desses processos. Então, nós temos um controle mensal, um relatório mensal, que nós encaminhamos para todos os gabinetes, mostrando qual o estágio de andamento de cada repetitivo e estimulando a sua utilização. Agora, uma observação que é bem interessante. O CPC tem recurso especial repetitivo e recurso extraordinário repetitivo. E a repercussão geral, na verdade, é um requisito do recurso extraordinário. Mas hoje, no Supremo, se mesclaram os dois institutos. E a repercussão geral é tratada como sinônimo, praticamente, de recurso repetitivo. Aqui no STJ, nós temos o projeto de emenda constitucional estabelecendo a relevância da questão federal, que seria a nossa repercussão geral. Já passou na Câmara e está no Senado. Nós temos tido muita resistência, especialmente dos advogados, em relação à aprovação agora da PEC no Senado. E a dificuldade que eu vejo é exatamente... Eles estão observando aquilo que aconteceu no Supremo. E têm medo que isso se reproduza aqui no STJ. E, além disso, nós também temos que fazer uma mudança de cultura. Queira ou não, nós vemos ainda o STJ como uma terceira instância recursal e o Supremo como uma quarta instância recursal. E, na verdade, são cortes superiores, são cortes precedentes, no plano constitucional e no plano infraconstitucional. Essa mudança de cultura é a grande dificuldade que nós temos num futuro muito próximo. Exatamente para poder enfrentar esses 80 milhões de processos. E nós temos apenas 18 mil juízes em todo o Brasil para isso. E temos mais de um milhão de advogados, de acordo com dados oficiais da OAB. E o agravante ainda é que nós temos mais de 1.200 faculdades de direito em todo o Brasil e, somando os países do mundo todo, nós não temos esse número. Então, o nosso quadro realmente é preocupante. E se nós não trabalharmos bem com a gestão das demandas, especialmente das demandas repetitivas, nós teremos uma grande dificuldade num futuro muito próximo aqui no Brasil. Muito bem. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos em instantes com o Justiça Viva. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo! Aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o Justiça Viva. No programa de hoje, estamos fazendo um balanço dos 10 anos de aplicação da repercussão geral e dos recursos repetitivos. Ministro, o que o senhor acha que ainda pode ser aprimorado no procedimento relativo aos recursos repetitivos para tornar esse Instituto melhor ainda do que ele já é? Bom, eu penso que a parte da regulamentação legal ela está excelente, como está no Código de Processo Civil, no regimento interno do STJ. A grande questão nossa agora é a integração de primeiro grau e segundo grau. Porque é uma mudança de cultura e isso envolve também o envolvimento das instâncias de primeiro grau e segundo grau. Já que o grande problema do recurso repetitivo são as demandas de massa, que é um problema comum de todo o judiciário e que acaba repercutindo nesses 80 milhões de processos que nós temos no Brasil. Como fazer isso? Na verdade, nós temos procurado aqui no STJ fazer um trabalho com os principais tribunais de segundo grau. Nós temos aqui as estatísticas, por exemplo, São Paulo, no ano de 2017, ele contribuiu com 42% dos processos do STJ. Depois veio o Rio Grande do Sul, com 10%, 11%, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina. Então, nós temos procurado fazer uma visita exatamente nesses tribunais. Porque aí nós localizamos exatamente um foco de demandas repetitivas. Mais do que isso, nós procuramos um diálogo. Nós sabemos que é muito importante uma rápida identificação de novas demandas repetitivas. E no momento em que acontece uma identificação rápida, se evita que aquele problema fique crônico dentro do judiciário. Eu tive uma experiência pessoal aqui no STJ, que foi com o caso Cretes Corrin. Eu recebi uma ligação da vice-presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que é o meu estado, e eles ligaram para mim e disseram, olha, estamos com um problema aqui envolvendo o Cretes Corrin. Aí eu pedi, olha, me expliquem o que é o Cretes Corrin. É a nota de crédito que se atribui ao consumidor quando vai obter um novo financiamento. Ok? E qual é o problema? Nós temos hoje 28 mil processos a serem distribuídos no Foro Central de Porto Alegre a respeito desse tema. Ou seja, tinha uma indústria de processos sobre a questão. Aí eles pediram, e qual é a minha contribuição? O senhor tem dois recursos especiais sobre esse tema no seu gabinete. Queremos pedir que não apenas afetasse, mas também fizesse uma suspensão nacional dessas demandas. Eu fiz, e acabei, então, afetando como repetitivo. E como era um tema novo, e nós temos uma combinação entre os membros da segunda sessão, de só fazermos a afetação em relação a matérias já consolidadas, pacificadas já na jurisprudência, maduras para julgamento, e era um tema novo. Então, a maneira de fazer o amadurecimento do tema foi através da realização de uma audiência pública, que foi uma experiência extremamente interessante. E, realmente, não apenas amadureceu o caso, como é um processo também de democratização da decisão do judiciário. Mas, de todo modo, voltando ao caso, é apenas mostrando a importância da participação do primeiro grau, do segundo grau, que estão na linha de frente da jurisdição na identificação de novas teses repetitivas. Esse é um trabalho de inteligência. E, ministro, ainda falando sobre a segunda instância, o novo CPC criou um instrumento de resolução de demandas repetitivas. Como o senhor analisa que está a implementação disso pela segunda instância? E se já tem reflexos aqui no STJ? Bom, o IRDR, o Incidente e Resolução de Demandas Repetitivas, que seria o repetitivo dos tribunais de segundo grau. Eles têm sido bastante utilizados pelos tribunais, de um modo geral, têm sido bem utilizados. Nós acompanhamos, porque tem uma previsão no próprio CPC, de que a presidência do STJ pode suspender as decisões proferidas em IRDR, como também pode ampliar para todo o território nacional uma suspensão. E a ministra Laurita Vaz, a nossa presidente, que tem uma preocupação muito grande com a gestão das demandas repetitivas e tem feito um excelente trabalho nessa área, ela delegou para mim, como presidente do Núcleo de Gestão de Precedentes do STJ, a análise desses incidentes. Então, a maioria dos casos a gente acaba não acolhendo, mas teve um caso especificamente, que era do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá do Rio Grande do Sul, em que acabou se atribuindo eficácia nacional a uma decisão proferida em um IRDR. Era o caso dos simuladores de direção. Então, mostra que é importante, é muito interessante. E também, como no GEP nós temos esse controle, também tem um problema contrário. Eventualmente, a gente localiza dois IRDRs de tribunais diferentes sobre a mesma matéria. Se a questão tem interesse federal, eventualmente o que se faz é afetar um repetitivo aqui no tribunal. Nós já fizemos isso num caso de direito imobiliário, porque nós vislumbramos a possibilidade de decisões contraditórias em dois tribunais diferentes. Então, a solução que nós fizemos... Então, na verdade, eu acho que a grande questão hoje, na gestão, é um trabalho de inteligência, de monitoramento daquilo que está acontecendo em todo o Brasil na jurisdição. E isso nós temos procurado fazer, e eu acho que está funcionando razoavelmente bem aqui no STJ. Então, Federico, eu estendo agora ao senhor a mesma pergunta que fiz ao ministro, mas naturalmente me referindo à repercussão geral. O senhor falou das medidas de aprimoramento, mas para além das medidas, o que o senhor acha que pode ser aprimorado para que esse instituto seja um instituto mais eficaz do que ele é hoje? Eu concordo com o ministro de Sanseverino que em relação aos recursos repetitivos, a regulamentação já está muito boa, já está muito bem feita. Hoje existem diversos instrumentos para lidar com demandas repetitivas, o IRDR, os recursos repetitivos. Eu acho que o que precisa ser feito com a repercussão geral é descolar a repercussão geral dos recursos repetitivos, é usar a repercussão geral como uma ferramenta qualitativamente diferente dessa dos recursos repetitivos, porque para lidar com demandas repetitivas nós já temos várias ferramentas. A repercussão geral deve ser usada para selecionar qualitativamente os recursos extraordinários que o Supremo Tribunal Federal vai julgar com grande visibilidade e com fundamentação exaustiva. Eu acho que é preciso entender a razão do quórum de dois terços que é previsto no artigo 102, parágrafo 3º da Constituição. É um quórum extremamente qualificado. É o mesmo quórum que é exigido para editar súmulas vinculantes, o mesmo quórum que é exigido para modular efeitos de declaração de inconstitucionalidade, é um quórum superior, inclusive, ao necessário para declarar inconstitucionalidade de leis ou atos normativos. Quer dizer, seis ministros do Supremo podem declarar a inconstitucionalidade de uma lei, mas não podem recusar a repercussão geral a um recurso extraordinário. A razão de ser do quórum de dois terços é exatamente permitir que o Supremo não precise dar uma decisão analiticamente motivada quando oito ministros concordam que aquele assunto não é relevante para ser analisado. A ênfase é dada nesse consenso reforçado e não nas razões que cada ministro possa ter para entender que aquele caso não deve ser analisado naquele momento. O que interessa aí é o consenso em torno da pouca importância do tema naquele assunto. Olha, infelizmente o nosso tempo acabou. Nós agradecemos a presença dos nossos convidados, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo de Tarso Sanseverino, o juiz federal Frederico Montedonio Rego e a jornalista do Portal J, Bárbara Mengardo. Você também pode assistir a essa e a outras edições do Justiça Viva no canal do STJ no YouTube. O endereço está aí na tela. Obrigado pela companhia. Tchau. Tchau.